Fala galera, bem-vindo ao mundo do Neto de volta com mais um vídeo para vocês no canal de vlog E dessa vez aqui é um vídeo meio que explicando como você vai começar a colecionar O que você tem que ver quando a sua coleção é de Action Figury O que você tem que ver para a sua coleção não ficar fora de escala Tem uma peça muito grande, tem uma peça muito pequena, entendeu? Então vamos nessa, vamos começar aqui Eu vou achar essas fotos aqui, essas imagens na internet Exceto das figuras que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, tá? Que são minhas, então eu vou tirar a foto Mas aqui ó, essa aqui é uma imagem explicando muito bem os tamanhos das peças, tá? Tem 1 para 48, tá? De escala, que é de 6 a 3 centímetros De tamanho, né? 6,3 centímetros por aí Aí tem 1 para 18, que o tamanho dela é um pouquinho maior, é 8 centímetros, quase 9, tá? Aí tem 1 para 15, que é 12 centímetros mais ou menos, tá? Aqui é um bonequinho, é uma Action Figura um pouco maior Um 12, 15 centímetros, já é uma Action Figura considerável, né? Pelo tamanho Um 10, que é 17 centímetros e 79 centímetros, assim, né? 17,79 centímetros É o que eu coleciono, tá? A escala 1 para 10 Algumas escalas 1 para 10 são um pouco maiores, tá? Eu tenho exemplos aqui do Thor, que é um pouco maior do que 17 centímetros O próprio Superman aqui, que eu já tenho vídeo no canal e tal É um pouco maior do que 17 centímetros Mas aí depende do fabricante O que eu coleciono é a Iron Studios e, geralmente, a escala dela é nesse tamanho, assim De 17, um pouquinho mais, tá? Até por causa da base e tal, que a gente tem que considerar também Continuando Temos aqui a escala 1 para 9 Que é praticamente um décimo, tá? Um 10 também Que é onde a Iron se encontra em algumas peças dela Mas faz parte da escala, então não tem muito estresse Com isso, 20,32 centímetros 1 sexto já é uma figura considerável A partir de 30 centímetros já é considerada uma figura 1 sexto, tá? Lógico, a gente tem que levar em consideração o fabricante também A coleção, tá? Tem coleções que de 30 vai até 40 Dando um exemplo aí, tá? E 1 sexto, pra quem não tá habituado nesse mundo É o tamanho dos Hot Toys Aquelas actual figures Cubiçadas por todo colecionador Porque elas são muito bonitas, né? E a Hot Toys é, geralmente, 1 sexto, tá? E a 1 quarto é bem grande, tá? Tem 45 centímetros Não é todo mundo que tem espaço pra expor uma peça dessa Não é todo mundo que tem o cacife pra bancar uma peça dessa também, tá? Então, assim, se você tá começando a colecionar agora Uma dica que eu dou Foge de peças 1 quarto e 1 sexto, cara Porque são muito caras, tá? Ainda mais aqui no Brasil São caríssimas São figuras que, de alto padrão Tá? Começou a colecionar agora? Foca 1 décimo Até 1 nono Você ainda consegue Consegue pegar Tá? Agora, se você não tem condição Você quer Mesmo assim, se você quer colecionar Porque você gosta Cara, tem as figuras da Eagle Moss Tá? Elas são feitas de metal São bonitas, cara Eu acho que elas se enquadram Na 1 pra 18, tá? De 8 centímetros, assim, mais ou menos Elas são Sei lá, desse tamanho, assim Feitas de metal São bonitas Elas vêm dentro de uma caixinha plástica, assim Quadradinha Vende, geralmente, na banca de jornal, tá? Essas peças Não são caras Perto das outras, né? De 1 décimo, assim Não são caras Mas o tamanho delas É lógico Você vai pagar o tamanho Acho que por volta de 40 reais Você encontra as peças da Eagle Moss, tá? Que são Escalão 18 1 pra 48 Eu não sei ao certo Porque eu não coleciono Essas peças, tá? E aqui, ó Aqui embaixo A imagem está explicando Ó Uma pessoa real 1 pra 1 É esse tamanho A 1 pra 4 Que é a peça top De linha, assim, pra colecionador Ela A peça pega Bate na canela Da pessoa Da altura da pessoa Então A proporção Você paga também Tipo A peça é grande, né? Bater na sua canela De altura, cara Ela tem que ser muito grande Tá ligado? Então É... De novo Começo Começou a coleção 1 em 10 Aí depois Se você quer Tem condição Você vai aumentando Pra 1 sexto 1 4, tá? Tem figuras Tem figuras Por aí de 1 pra 2 Também, então Tem até bustos 1 pra 1, cara Então Aí se você tem condição E quer aumentar A escala Da sua coleção Você tem aí Um leque Muito grande Se você não tem Uma coleção Uma condição Pra comprar Essas peças Começa Por figuras Mais baratas Menores E aí você vai Você vai trabalhar Ganhando seu dinheiro E você vai Aumentando a escala Da sua coleção Você vai passar Pra 1 décimo 1 sexto E assim por diante Tá? Aqui essa Essa imagem Eu achei na internet também É da Nerd Stark Eu não sei Que site que é Porque Eu só peguei a imagem E tal Tá? Enfim Aqui tem também Escalas 1 pra 4 45 centímetros Tá? É outra É outra imagem Explicando Mais Com dados E aqui a gente tem Exemplos Dos fabricantes Aqui 1 pra 4 Tem a Interbay A NECA E a Premium Format Tá? 1 sexto 30 centímetros Mais ou menos Hot Toys Como eu falei Sideshow São as mais conhecidas Por aí Por aqui Tá? A 1 nove 1 pra 9 Tem 20 centímetros Em média E tem a Megotoys Tá? A 1 décimo Tem a NECA Tem a Mark Farlane Tem a Diamond Tem a Koto Tá? Esse é o mundo Que eu tô mais Acostumado A comprar peças Então Eu posso dar Algumas dicas Melhores Pra Pra peças 1 pra 10 Tá? Eu gosto muito Da Iron Studios Eu acho as peças Da Iron Muito Boas As peças Da Koto Também são muito Boas São excelentes Mas aqui no Brasil Vem um pouco caras Por serem importadas E tal Tem que pagar imposto Esse é um assunto Pra outra Pra outro vídeo Tá? Enfim Aí aqui A 1 pra 12 Tem a Jujax Park Tem várias Outras Outras Outros fabricantes Aqui que eu não conheço Muito bem E a 1 pra 18 Aqui tem Dia Joy Aqueles bonequinhos Dos comandos de ação Tá? Que são bem pequenos Na nossa infância Star Wars Marvel Então Assim De novo Quem tem condição Começa com 1 pra 10 Quem não tem Começa com 1 pra 18 Pra você Pra você ir se acostumando A colecionar E você vai aumentando Aos poucos A escala Da sua coleção Tá? E aqui Essa imagem é bem legal Tá? Aqui nós temos A Green Stacy Tá? Da Side Soul Show E temos a Mary Jane Também da Side Soul É a mesma coleção Tá? A Green Stacy Tem 45 cm E a Mary Jane Tem 29 cm Ambas São da mesma coleção Escala 1 pra 5 Tá? Mas uma tem 45 cm E a outra Tem 29 cm Tá? E assim Isso Quer dizer o que? Dependendo da pose Que tá A sua figura Você Vai ter Tamanhos Diferentes Tá? Tipo A Green Tá em pé E a Mary Jane Tá sentada Logicamente Que a Mary Jane Não vai ter O mesmo tamanho Que a Green Stacy Que tá De pé Ali Na base Tá? Então É bom Você se acostumando Um pouco Com isso Tá? Outro Exemplo Que eu tenho aqui Tá? São Esses aqui O meu Thor Comics E o Demolidor Comics Também Ambos Da mesma coleção Da Aero Studios Tá? Só que Olha o tamanho Do Thor E olha o tamanho Do Demolidor Até porque O Thor é um deus Tá? Ele tem que ser Mais imponente E a pose Também Que é Como a gente Tava falando Na imagem anterior A pose Influencia Diretamente Ao tamanho Da figura Então Você olha E você fala Nossa A escala é diferente Mas não São escalas iguais Só que a pose É Diferente Influencia no tamanho Logicamente Tá? Por aqui Pra simbolizar isso Que Essas sim São São a mesmo São a mesma coleção Comics Iron Studios 1 pra 10 Tá? E São Realmente Praticamente Do mesmo tamanho Vocês Vocês podem ver Aqui A cabeça Está Praticamente Na mesma altura O Luthor Até parece Um pouco Mais alto Alguns centímetros Mais alto Um centímetro Mais alto Talvez Tá? Até porque A base dele É muito Mais alta Que a base Do Superman Que aqui Não dá pra ver Tá? Enfim Isso É Vocês tem que ter em mente Algumas figuras Da mesma coleção Vão ter escala Vão ter tamanhos Diferentes Dentro da mesma escala Tá? Pra fazer Pra fazer A proporção Realmente De um deus Contra o Demolidor Que é um homem Com preparo Físico Mas é um homem Contra um deus O deus Logicamente Vai ser mais alto Mais forte E a pose Do Demolidor Também Ali Naquela Nessa foto Que eu mostrei Pra vocês Anteriormente Ela está Ele está Em posição de combate Então Ele está Meio que Agachado Assim Então Por isso Que ele está Menor Tá? Além do Fato Do deus Contra o ser humano Né? De ser humano E o torcer Em deus Isso Influencia A pose A pose Influencia Diretamente No tamanho Da figura Tá? Aí galera Vocês estão Vão perguntar Pra mim Aonde você Compra As suas Figuras Tá? Eu Já Falo Pra vocês Logo de cara Que eu não Importo Nenhuma Figura Tá? Até porque A taxação No Brasil Pega Muita gente Que importa Peças Figuras Tá? Então Eu procuro Comprar Aqui no Brasil Mesmo Mesmo Que eu Sei que Vou pagar Mais caro Tá? Mas Eu Prefiro Pagar Um pouco Mais caro Aqui Do que Ser tributado Ter trabalho De ir lá No correio Pagar Um tributo E tal Eu prefiro Tá? E Algumas Dessas lojas Que eu Que eu Que eu Compro Eu listei Pra vocês Aqui Pra vocês Darem uma Olhada Conhecerem A loja Tá? Que são Essas aqui A própria Aerostudios Tem Uma Uma Loja Física E na internet Um site Tá? Que é Esse primeiro Que tá aí Na tela Aerostudios.com.br Tem também Uma loja Muito boa Penzendols.com.br Tem vários Descontos Lá Se você Tem promoção Você pode Lá Ver Que tem Uma promoção Promoções Boas Tá? Tem a Toy Show Também Tem loja Física E loja Na internet Aqui em São Paulo A Iron Tem aqui Em São Paulo E no Rio de Janeiro Tá? A Toy Show Tem aqui Em São Paulo A Fan Toy Tem a loja Na internet E eu não tenho Certeza se tem Loja física Também Tá? Então Tá aí Algumas peças Algumas lojas Que eu comprei Já E nunca Tive problema Tá? A Iron Studios Recomendo Muito bem Penzo em Dolls Também A Toy Show E a Fan Toy Comprei A Fan Toy Eu comprei uma peça Só até hoje Mas não tive problema Até hoje Com ela Tá? Então Por isso que eu estou Recomendando pra vocês De coleção Entrei aqui Num site Do No Esther Só pra exemplificar Pra vocês Que O que a gente Coleciona Não é brinquedo O que a gente Coleciona São estátuas São figuras De ação Isso que eu estou Mostrando pra vocês Agora É brinquedo Tá? Pra criança Muita gente Não sabe Que isso aqui Não é o que a gente Coleciona Então é por isso Que eu dediquei Um espaço Nesse vídeo Pra falar Que Brinquedo É brinquedo E você encontra Em loja de brinquedo Essas figuras Que a gente Coleciona Não se encontra Frequentemente Em loja de brinquedo A gente encontra Em lojas Especializadas Em colecionáveis Em itens De colecionador Então Parem De fazer A piadinha Tá? Fazer aquela Piadinha Chata Ali no supermercado Tem um Boneco Que você Coleciona Tá? Tipo Sabe? Não é Não é Não é Não é brinquedo Que a gente Coleciona O que A gente tinha Quando era criança Era brinquedo Que é o caso Desse Batman aqui Tá? Que por sinal Eu achei caro Tá? Mas tudo bem É... Enfim galera Enfim galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham entendido Eu tenho conseguido Explicar um pouco Pra vocês Sobre como Começar a colecionar Você tem que Focar em alguma coisa Em algum É... Algum personagem Que seja Se você gosta de anime Coleciona só anime Tá? Você gosta de super herói Coleciona só super herói Eu Eu tento manter um foco É um pouco difícil Eu tenho aqui Cavaleiro de Zodíaco Tenho Dragon Ball Tenho É... DC Tenho Marvel Tudo misturado Porque eu gosto Tá? Mas se você Gosta Beleza Se você não tem condição Foca em alguma coisa Que você gosta E começa Tá? Então se você gostou Like, favorita Se inscreva no canal Caso vocês não se inscrevam Dizendo um grande abraço Para vocês Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau